O advogado Jaime Pereira está desaparecido. Na manhã da última sexta-feira, ele foi visto fazendo compras em uma loja no centro de Balsas. A partir da noite, familiares ficaram intrigados em ligar para ele e o telefone só estava em caixa postal. Ao irem à residência que ele comprou recentemente e imobiliou toda, percebeu-se que haviam entrado no local e que Jaime não estava lá. Na casa onde morava, a polícia encontrou muito sangue. As colchas da cama sumiram. As imagens de um circuito interno teriam sido deletadas. Nas imagens de câmeras de segurança da casa de um vizinho, mostram um veículo modelo classique branco rodando a casa da vítima e teria saído de dentro dele um homem alto e magro. Como Jaime Pereira não foi encontrado, a polícia acredita que se trata de um crime. De tantas coisas de valor que tinham na residência, apenas um computador teria sido levado. A polícia agora trabalha para prender o suspeito e descobrir o paradeiro de Jaime Pereira e também saber o que teria motivado o crime. Jaime Pereira vivia, segundo os familiares, o melhor momento da vida dele. De família humilde e simples, conquistou bens materiais à custa de muito trabalho e estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.